o salve salve galera beleza mais um vídeozão rapaziada no vídeo de hoje é o seguinte vou para roça com esse corolão aqui ó pense no corolão diferenciado mas corolão chave de enquadra se eu não me engano mandei aqui entre 2014 e 2015 velho corolão hein olha aí ó mano esse aqui deu trabalho para colocar no jogo hein deu trabalho para colocar no jogo mas a câmera dele tá bugada então liga aí eu peguei ele mano fosse o motor tá eu mesmo fosse o motor mano para isso velho que carro lindo velho eu coloquei turbo negra coloquei estágio 3 o seu motor completo velho ó e outra mano coloquei litro no carro velho e o louco mano o carro não quer andar família rapaziada consegui arrumar o corolão agora está andando em coloquei peça errada no corolão que não travou velho quero deixar esse carro na rodovia mano deixar na rodovia que esse carro tá andando meu parceiro pense em uma coisa nesse jogo mano eu consigo rebaixar os carros calma aí cara me engascava filho consigo rebaixar os carros mas o carro não anda vai ficar muito baixo velho o louco o louco mano quase velho viu isso cai nas ervas tocar hein velho quase na rodovia velho o louco velho esse carro aqui tá louco demais mano esse carro ficou muito violento velho velho o louco tá sem os grilos vocês podem ver que o carro é de leilão eu peguei esse carro no leilão para fazer essa proezinha né velho vamos vir por aqui ó aqui dá para descer de boa né dá para descer de boa aqui ó opa velho a mano amassou coisa o louco vai descer de filha do corolão já então vai subir aqui não velho a roda dele aqui tá para andar em pista velho não é para andar na terra não e agora eu sofriu esse carro sair daria velho pode ver que a roda está de corrida mano os pneu quer dizer a gente aos pipocos a primeira marcha isso é esse cara danificar o motor velho o motor forçado você está ligado ele não vai ter pressão não o carro na área fica péssimo não é meu carro não anda não eu tenho estabilidade para andar na área e fica só patinando velho eu sei se ele sai na ré velho sai nada mano agora eu vou lá ligar também eu tenho que ligar com alguns caras aqui os caras que tem bug né ver se consegue resgatar daqui daqui agora foi feio a tem que ver a situação tem que ligar para Quentemburgo para os caras me socorrer aqui Opa! Opa! Consegui esse carro aqui ó, paguei aqui um parceiro meu, consegui tentar empurrar o coronel, mas falei para empurrar para não domificar o carro mano, pô pelo amor de Deus, tem que ter a memória, tem que ter a memória desse aqui ó, costa mais parceiro, vai, segura, 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 calma, 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 deu ruim já velho, você tá doido, pegou o fuzinho pareia, fuzinho pareia também, eu vacilei velho, muda para o coronel, isso, esse carro não vai tentar subir não velho, vai ter que tirar coisa do carro, vai travar o domingo e o carro vai desse jeito velho vai parceiro, vai pressão, vai pressão, vai pressão, vai pressão, vai pressão, vai pressão, galera que luta mano, que luta, você tá doido, pensa num negócio trabalhoso velho, o corolão conseguiu sair ó, cara doidão mano, opa, não cai fora daqui, cai fora daqui velho, tem maceio o corolão já, é de leilão mesmo, tem nada não velho vai subir, vai subir, vai subir, sobe, 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 sobe velho, sobe o carolão, eu já vi que esse carro vai sofrer nas lamas velho quase estrada aqui como é família ó, opa, 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 tem um caminho aqui que me interessa hein velho ó, ó, e aí, a diversão tá só começando hein amigo, rapaz, o negócio de vir pra roda com esses carros, tá barril velho mano, o carro de primeira, quem controla o carro não, o carro sai dançando assim ó, tem que jogar segunda e embora velho ó, ó, de segunda, de segunda, de segunda o carro tá jogando e puxando a traseira mano, aqui o carro é muito leve velho vou jogar terceiro aqui ó, é agora quarta marcha, vambora, terceira e aqui velho mano, esse aqui é pra aqui é laranjada hein, pra lá é laranjada, não vou nem entrar velho, laranjada hein, tô louco calma aí velho fora, fora corolão até agora não achei na parte de lama ainda velho ó, olha os tiros velho esse negócio de corolão de leilão curvo velho, é barril velho então aí segunda ali lá embaixo é uma fábrica velho, que da hora a fábrica velho abandonada hein, vou fazer um vídeo vindo pra fábrica abandonada, vocês o que é que eu faço terceira, 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 terceira cadê a ramada aqui velho, tem ramada não é mano, o carro racha demais velho, opa, o carro não tem força pra, quer dizer, força tem velho, força que não falta nesse carro, agora estabilidade mano, ficou péssima velho, cara, onde é tanto, não achei uma lama velho, é barriola velho, é barriola velho, onde é tanto, não achei a lama, e aqui é pra ir pra onde? bora, bora por aqui ó, terceira não, socorro, o que é que tu fez com teu corolão velho, o teu volante empenou velho, olha aí ó, olha o barracão de nitro aí família, vocês dizem que não tem nitro, e aí vou ligar o nitro na roça velho nitro ativo, vamos parceiro ó é impossível controlar esse carro velho o nitro ativo galera, que não pega 100km, rapaziada, esse foco de visão aqui vindo pra roça no corolão vou voltar pra cidade, vou reformar o carro, vou pra cidade agora, firmeira, tem um bilhinho na cidade agora, opa, 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 aí ó adeus, parolão, adeus hein, vou pra cidade, firmeira, daqui a pouco eu volto na cidade rapaziada, vem aqui pra cidade, vamos testar o parolão e aí, e aí, será os carros, anda velho vou ativar o nitro, viu parceiro esquentando esse pneu e aí será que vai andar, vou até ativar o nitro aqui, o nitro vai ativar quem tiver com 100km segunda terceira nitro ativo, rapaziada esqueça é um corol, na descida vou deixar na descida, tô nem aí na descida, você deixar na descida mesmo olha aí, ó corola com mais de socorro, calma, 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 calma eu não sei o carro tô louco, galera, ó eu não sei o carro, velho calma aí, vamos testar de novo aqui, tem que dar um reset, não tem jeito, né isso isso fora uma vez nitro ativo, vamos ver ativou agora o nitro o tozinho se vai chorar será que anda na subida, viu pessoal na subida agora eu vou botar descendo mesmo com tudo, com pressão agora eu vou descer com pressão, galera, vai dar ruim, vai capotar o carro, mas eu vou descer com pressão mesmo, vocês verem o carro quase pegando 300, velho ô louco, pessoal o que é isso, velho um corola, um corola, velho olha o top speed do corolão top speed do corolão, hein vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim vou tentar segurar pra não tá ruim, isso aqui deu uma modulação aí, ó e o carro segura a velocidade, aí ô louco quer ter o controle, quer ter o controle adeus corola acabou a brincadeira rapaziada, acabou a brincadeira por hoje olha o que subiu do corolão tô bem, tô bem não me machuquei vê se eu consigo sair do carro aqui, velho era pra sair do carro cocô de frango, velho deixa o like, deixa o comentário e é isso aí falou, valeu, fui até o próximo vídeozão só clicar no vídeo dele que tá aparecendo e continuar